Um novo Brasil pra gente, decente, maduro, caminhando diferente, pra frente, seguro. Acorda o país inteiro, avisa o povo nas ruas, levanta Brasil guerreiro, vem junto que a pátria é sua. A força que o Brasil precisa, chamou, Aé, 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 Aécio, eu vou. A força que o Brasil precisa, chamou, Aé, 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 Aécio, eu vou. Aécio, presidente.